O chino é pegado. O chino é pegado. Hoje 7 de 11 de 2021. O chino é pegado. Esse é para Jailson, Jário de Canudo, Galeguinho de Santa Rosa, que botou essa peça em minha mão, Lula de Serra, Mistinha, nosso amigo Zé do Salão, Piripiri, Humberto, Irmão Marco, Cancão, Ica, Comida de Cobra, nosso amigo Fabiano, o Rei do Papoco. Esse é o gauchinho. Terceiro que bate, segundo que fica em minha mão. Manga, pra você manga, Zé Hilton, Enfim, pra toda a galera massa que curte o esporte pegado ali. Gauchinho na pegada. É show papai. se a gente consegue assistir. Obrigado.